Paulino 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 Não tem medo, não tem medo Essa doada é o instrumento do festival É o que eu entendo Já me engano no coração, sem muita pressão Batei mais forte que o tambor, foi voltar no amor Agora ninguém me segura Hoje eu vou fazer doutora Hoje o barco vai descer, eu quero ir A calda é grande, vai mexer e o céu garante Quando a galera vai, o cara da cidade garante Fica outra pra balançar A calda é ser, eu me engano Onde eu sou, eu me engano Onde eu sou, eu me engano É bem melhor sair da frente Batuqueiro, bota-quente E o povo é ferro, é chefe É foguete, não tem medo Mas hoje eu tenho que esperar Onde eu sou, eu me engano Onde eu sou, eu me engano Onde eu sou, eu me engano Só quero uma visão Só se preparar É bem melhor sair da frente Batuqueiro, nossa queite E o povo é ferro, é chefe É foguete, não tem medo Espetacular Ingrito Tchau! Tchau!